Como é que é possível, assim, que se respeitem os direitos humanos e que se protagonize uma luta contra os mesmos? O que me parece é que não são direitos humanos do Dr. Marinho e Pinto, é mais uma IMP, uma ideologia Marinho e Pinto. Os direitos humanos são muito bonitos como princípio, mas depois na aplicação se passarem os meus preconceitos, ou os preconceitos, o Dr. Marinho e Pinto, muito bem, se não passarem, não são verdadeiros direitos humanos. Os direitos humanos que eu defendo e que estão consagrados na Declaração de Princípios, como prioritários, estão no capítulo da solidariedade. Solidariedade com os segmentos mais frágeis da sociedade, os idosos, as crianças, os deficientes, os imigrantes, enfim. Relativamente às crianças, desculpe que ninguém tem o direito a adotar uma criança. A criança é que tem o direito a ser adotada. Esse é o direito humano da criança. E ninguém pergunta à criança se ela quer ter dois homens em vez de um homem e uma mulher, ou se quer ter duas mulheres em vez de ter um pai. A criança nasce da união de um homem e de uma mulher. Foi assim que a evolução organizou as coisas. Outros dizem que foi Deus, outros dizem que foi... Eu digo, chamo-lhe a evolução. A evolução organizou as coisas assim. O homem e a mulher. As referências masculinas e femininas são essenciais para o desenvolvimento da personalidade de uma criança, para a formação da sua própria identidade. Não se pode pegar numa criança e dizer, porque agora temos aqui dois homens que lhes interessa ter ambos pais, esta criança vai deixar de ter mãe e vai ter dois pais. E pegar noutra, esta criança já vai deixar de ter pai e vai ter duas mães. O superior interesse da criança exige um pai e uma mãe. E não pode subordinar-se o superior interesse da criança aos caprichos onanísticos e aos preconceitos heterofóbicos de alguns adultos. Está a crítica que o ouvinte lhe fez de que, quando não está de acordo, não defende esses direitos humanos? Mas isto não são direitos humanos. O direito humano é da criança. Dêem à criança a família o mais próxima possível da família de onde ela aqui a gerou. E eu defendi isto para dizer, para desmistificar isto. Eu defendi o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Defendi porque ninguém tem nada com isso. Se eu quero juntar a minha vida, se eu quero estabelecer uma comunhão de vida com um homem, o Estado não tem nada com isso. E tem que me dar os mesmos direitos e tem que dar a essa união os mesmos efeitos que dá a um casal. Defende porque o casamento foi criado, foi uma instituição criada pelo homem, com fins políticos, fins económicos, fins sociais bem precisos. E, portanto, a qualquer momento a noção de casamento pode ser alterada. Fazer uma lavagem ao cérebro, à criança, para ela perder a necessidade ou a representação da mãe que não teve. Ou do pai, se são duas mulheres. A criança não pode estar subordinada, o superior interesse da criança não pode subordinar-se aos interesses dos adultos, sobretudo aos seus interesses heterofóbicos ou onanísticos. A criança não pode estar subordinada, mas não pode estar subordinada. A criança não pode sair do The Obrigado.